Antes de entrar na apresentação propriamente dita, eu quero falar do lugar de onde eu estou falando, que é de múltiplas inserções nessa discussão. Em primeiro lugar, alguém que já participou em vários momentos de avaliações diversas de comitês, tanto na CAPES, no CNPq, aqui na Feocruz, na minha universidade, que tem uma linha de pesquisa que é uma discussão exatamente sobre ciência, produção de conhecimento, divulgação de conhecimento, e que sou editor-chefe de uma revista e editor-associado de outra. E, além de ser professor de um programa de pós-graduação e sofrer das consequências dessas coisas todas. Antes de começar, eu acho que é importante a gente sempre pensar nos pressupostos ocultos que estão por trás de várias das discussões que a gente está levando. E um que eu acho que é um problema, que eu estou chamando de metafísica da avaliação, porque aquilo que é tomado como um dado e ninguém discute, é um a priori indiscutível, é essa ideia de que o enunciado expresso numericamente é inerentemente mais confiável. A ideia de que aquilo que é matemático, que é numérico, ele é objetivo e preciso. E, ligado a isso, uma coisa que meu professor e colega, Joana de Freire Costa, chama de uma certa hermenêutica da suspeição, que, se a gente não tiver os números e for discutir subjetivamente, necessariamente algo de muito ruim e persecutório vai acontecer. Em segundo lugar, a ideia de que é possível medir a qualidade da produção científica, é que a qualidade da ciência é passiva de tradução em algum critério numérico. E que essa medição é feita por medidas de citação. Quer dizer, então, aquilo que se publica, há uma série de medidas, eu não vou falar especificamente de cada uma delas, no fator de impacto, índice H, SJR, etc., etc. Todas elas estão ligadas a uma contagem de quantas vezes um artigo é citado por outros artigos. Isso leva a que aconteça um deslizamento de uma ideia que, a priori, é indiscutível, acho que ninguém vai discordar disso, todo pesquisador deve publicar regularmente textos de boa qualidade, por uma série de questões. Em primeiro lugar, porque a ciência é feita disso. A possibilidade que nós temos de intervir no debate científico acadêmico é através da publicação. É como a gente tem, como a gente presta contas daquilo que está fazendo e como a gente discute com os próprios pares. O problema é definir o que é regularmente e o que é texto de boa qualidade. E isso é transformado, em todo pesquisador deve publicar, por um período, N textos de boa qualidade. E, no caso específico da CAPES, isso tem sido um N com um teto que não tem. Quer dizer, a cada trimestre aumenta mais um pouquinho. E isso acaba virando, todo pesquisador deve publicar, por um período, N textos em veículos de boa qualidade, porque a gente também não consegue avaliar a qualidade do texto. A gente delega isso para a revista onde saiu. E acaba transformando nisso, todo pesquisador deve publicar, por um período, N textos em veículos com indicadoria. E aí a gente distorceu completamente o que estava lá em cima, sem se dar conta. E aqui eu vou arguir, veementemente, como eu venho fazendo há algum tempo, de que citação essa aparente turismo é uma falácia. Já existe uma produção volumosa sobre isso, e cada vez mais tem saído mais coisas. Poxa, está em primeiro lugar isso. Que nós não temos nem, ao menos, uma definição utilizável do que seja impacto. A não ser que a gente caia na ontologia e dizer que impacto é o que a gente está dizendo que é impacto. É um processo que é relativo e é fortemente contextual. Uma citação, em determinado momento, pode querer dizer outra coisa completamente diferente de outra. E não precisa muita elaboração para pensar nisso. Eu posso estar citando alguém no momento para dizer que o que aquele sujeito falou é um monte de bobagem. E posso estar citando outro para dizer que foi muito importante. E a gente, do ponto de vista da contagem, trabalha como se os dois fossem a mesma coisa. Estudos que foram feitos computando as citações encontram muitas citações erradas. O sujeito cita um artigo e, na verdade, queria citar o outro. Eu, quando estava fazendo minhas teses de doutorado, que foi uma revisão extensa sobre o início da formulação da AIDS como categoria diagnóstica, encontrei isso à torta direito. O sujeito disse que o HIV é a causa da AIDS. Você vai ver o artigo e ele não está dizendo isso categoricamente. Quer dizer, tem essa questão. E um artigo em particular, que eu acho muito interessante, que se propôs a fazer uma análise de conteúdo das citações, descobriu que um quarto delas é irrisórias, 40% delas são relativas a livros ou capítulos e 10% são autorreferências. O sujeito citando a si próprio. Esses 40% guardem porque isso é muito importante. Porque todos, com exceção do Google Escola, os indicadores de citação não trabalham com livros. Eles só computam artigo. E aí você vai perceber que tem uma série de fatores que não tem ligação nenhuma com qualidade ou qualquer coisa que você possa chamar de qualidade que predeterminam, a priori, a possibilidade de citação de um artigo. Levando aqui, dependendo de alguns fatores, como esse que eu vou citar agora, a chance de você ser citado, a priori, é muito maior. Então, por exemplo, reimpressão. As revistas médicas, que normalmente trabalham com patrocínios de empresa farmacêutica, a empresa contrata a impressão de números adicionais, não da revista inteira, mas de um único artigo. Porque cita o remédio e o laxismo. Então, você tem artigos que têm uma circulação maior do que a própria revista impressa. Guardem isso que depois eu vou voltar. Múltipla autoria. Quanto mais autores, maior a probabilidade de ser citado. A língua. Coisa óbvia. Se você escreve, não vou nem falar da nossa língua, se você escreve em mandarim, as possibilidades de você ser citado são extremamente limitadas geograficamente. Enquanto que se você escreve em inglês, você tem muito mais chance. Localização geográfica. Infelizmente, por menos que a gente queira, continua havendo discriminação. Teve um artigo que foi publicado, se não me engano, em 1985, que falava da ciência perdida do terceiro mundo. Saiu na Scientific American. Embora essa situação tenha mudado, não mudou tanto. Um dos exemplos que era dado naquela edição era do sujeito que, enquanto ele era um pós-doutorando que morava nos Estados Unidos, ele mandava os artigos e eram todos publicados. Ele volta para o México, seu país de origem, e ele não consegue mais publicar nada em revista internacional. O escopo disciplinar. Eu vou falar disso daqui a pouco. Dependendo da área que você está trabalhando, as pessoas que estão trabalhando naquela área, lendo e citando você, podem ser infinitas pessoas, mas um número muito pequeno. Quem trabalha na área de taxonomia e biologia, se tiver mil pessoas trabalhando com isso no mundo inteiro, é muito. Então, ela nunca vai ter um fator de impacto, por exemplo, comparável com o de outras áreas. E mesmo gênero. Mulheres têm menos chances de serem citadas do que homens. Esses indicadores são sensíveis à distorção para outliers. Normalmente, 15% ou menos dos artigos de uma revista respondem para 80% ou mais do seu fator de impacto. Então, é um equívoco. que você achar que publicou em uma revista, que automaticamente aquele artigo está fazendo parte dos mais citados daquela revista. E aqui saiu cortado, tem esse problema de formatação, mas, enfim, isso aqui é muito significativo, porque foi um artigo que foi publicado em 2009. É um position paper da Associação Americana de Matemática, da Associação Americana de Estatísticos, mais um outro, que critica fortemente. Eles vão dizer isso aqui, olha, o que que significa, isso é matemática falando, o que que significam as citações? Você tem um monte de dado, compila uma série de informações, faz várias dinásticas lá no México, mas, no final, você diz que o processo é objetivo. Lembra daquilo que eu estava falando no início. Mas é a interpretação das estatísticas é que leva a avaliação. E a interpretação baseia-se no significado das citações, o que é bastante subjetivo. A gente não vai eliminar a hermenêutica porque está trabalhando com números. Se alguém tem essa ilusão, lamento. E aqui a gente vê aquilo que eu estava falando. Isso aqui foi uma compilação que foi feita, as taxas agregadas às médias de citação, que é o total de citações pelo número de publicações, por grupos principais de disciplina. E a gente vai ver lá que as ciências médicas e da vida estão lá em cima. Agora, lei, artes e humanidade estão lá embaixo. Uma diferença é meia citação por artigo e o outro quatro citações em média. Você percebe a diferença que isso vai fazer que não tem absolutamente nada a ver com qualidade. Numa área interdisciplinar em particular, como é o caso de onde eu estou, que é da saúde coletiva, que a gente tem de tudo dentro dela, literalmente, e imagina o que isso representa de distorção potencial para avaliação. Então, tem-se avolumado cada vez mais as chamadas para que a gente abandone, e abandone, literalmente, não use mais esses indicadores quantitativos como forma de avaliação. No Reino Unido, existe um processo de avaliação, que é o REF, é o Research Excellence Framework, que é o que aloca recursos, que é uma coisa que eu esqueci de falar, que o problema é que a avaliação induz, porque essa avaliação não é a troco de nada, ela decide quem vai receber recursos ou não. Então, você acaba se conformando a ela. E o REF, no ano passado, eles determinaram, do ano retrasado, quer dizer, para a avaliação que vai ser feita no ano passado, eles determinaram isso. Nenhum subcomitê fará uso de ranqueamentos, listas ou fatores de impacto de revistas, ou da percepção de relevância de editoras na avaliação da produção da pesquisa. Eu quero ver o que o sujeito publicou. E o DORAC, todo mundo já deve ter ouvido falar, o Declaration of Research Assessment, que saiu de São Francisco em 2013, que fala isso. Não utilizem métricas baseadas em revistas, como o Journal Impact Factors, como medida substituta da qualidade de artigos de pesquisa individuais. E isso é repetido mais recentemente, esse ano eu não pude trazer, a declaração de Leiden, que foi publicada em maio, se eu não me engano, de 2015, e saiu na Nature, um artigo também do pessoal da área de bibliometria, repetindo mais ou menos a mesma coisa. O Salbert, pesquisador importantíssimo na área de biologia molecular, foi editor da Nature, se eu não me engano, durante muito tempo, ele fala isso, numa entrevista para a revista da FAPESP. Quando o pesquisador vai ser promovido, você separa os cinco trabalhos mais importantes e lê os cinco itens. Agora, é impossível você fazer isso, você tem que ler 80, 100, e sabe-se lá quantos artigos. E aqui, Casadevall e Fang, são dois autores que têm trabalhado muito com uma revisão crítica desses aspectos, e eles chamam a atenção disso. Todo mundo tem criticado essa coisa do fator de impacto. Ele fala que você tem uma verdadeira mania, que é essa associação do valor da pesquisa com a revista onde o trabalho está publicado. Ela está causando profundas distorções, do que eu concordo, e ela é mantida porque beneficia, desproporcionalmente, certos elementos do empreendimento científico, incluindo alguns cientistas bem estabelecidos, revistas e interesses administrativos, e econômicos, como a gente vai ver agora. Lembra das reimpressões que eu tinha chamado a atenção. Elas representam uma parte significativa dos faturamentos das revistas médicas. Elas ganham muito dinheiro com a reimpressão. Então, ela ganha dinheiro com a reimpressão e aumenta a probabilidade de ser citada. É um mercado fortemente oligopolizado. Embora eu tenha uma multiplicidade de editoras, o filé mignon está concentrado na mão de muito poucos. Por exemplo, o Video Service Springer-Wiley respondem por mais de 40% do total de periódicos existentes. E o mercado de produção de indicador biométrico também é fechado. Você tem, basicamente, três grandes conglomerados que produzem indicador biométrico. Thomson Reuters, a Springer, que faz disso vir aquele consórcio Simago, e o Google. Ninguém mais faz isso na escala que eles fazem. O gasto das bibliotecas associadas com a aquisição de periódicos, entre 86 e 2004, não tenho dado mais atualizado, mas só piorou de lá para cá, sofreu um acréscimo de 273%, o que foi agravado pelo bundling. Que é essa prática que as editoras fazem, como elas controlam várias revistas, é que nem TV a cabo. Eu quero assinar só a porcaria do canal que tem, sei lá, programa de culinária. Eu não quero esporte. Mas não, eu tenho que levar todos os canais de esporte juntos, eu não tenho essa opção. Eles fazem a mesma coisa. Eu quero assinar uma revista de biologia molecular. Você vai ter que levar mais cinco. Não tem essa opção de assinar só aquela. Então, encarece o preço da assinatura que você está fazendo. E aí você tem isso. Jorge Monbiot, que é um jornalista do Gallen, bastante de esquerda, ele escreve isso. Ele diz que, no final das contas, o que você tem é um capitalismo rentista, que é a monopolização de um recurso público e se cobre porque o insumo é de graça. Quer dizer, o trabalho do autor e o trabalho do revisor é gratuito. O trabalho do editor, quando é pago, é mal pago. E aí eles cobram umas tarifas exorbitantes para isso. Ele fala um outro termo para isso, parasitismo econômico. Vocês podem dizer, Monbiot, um jornalista de esquerda, para ter uma posição radical. Isso vem do banco alemão, Deutsche Bank, falando sobre a Riedelsevir. E eles dizem isso no final. Eles não estão criticando o que eles fazem. Mas se o que eles fazem fosse realmente tão complexo, custoso e com valor agregado, margens de 40% de lucro não seriam disponíveis. E aqui a gente tem, só para ter uma ideia de comparação, a margem de lucro desses conglomerados de publicação com algumas outras indústrias. tirando a Apple, que tem umas práticas comerciais meio esquisitas comparáveis às dele, você vai ver a mais próxima que tem uma empresa de mineração gigante mundial de mineração, que é Rio Tinto, tem 23% de lucro operacional. A BMW tem 12%. O UOS, que é a maior cadeia de supermercado do mundo, tem 7%. Aí o Sevilla tem 36%, a Wallet tem 40%. Então, assim, o lucro que eles estão fazendo em cima das costas do nosso trabalho é monumental e eles são os principais interessados nessa coisa do fator. Outro problema, como eu estava falando ainda agora, esses processos são usados para decidir a locação de recursos. E aí, esse sociólogo americano em 76, estava operando uma coisa completamente diferente disso, mas ele observou o seguinte, ele foi chamado para fazer uma avaliação dos processos de avaliação de implantação de política pública. Ele verificou que quanto mais você tinha um indicador social quantitativo era usado para processos de tomada de decisão, mais sujeito ele se tornava pressões corruptoras e acaba distorcendo e corrompendo os processos sociais que se pretende monitorar com o seu uso. É uma comparação fácil de entender que foi feita pelo Maurício Barreto anos atrás no Congresso da Brasco. É a diferença entre você estudar para conhecer alguma coisa e estudar para passar na prova. E acaba-se que você estuda cada vez para passar na prova, então você não estuda aquilo que é relevante, você estuda aquilo que você sabe que vai cair ou que você sabe que vai ser perguntado, que começa a distorcer o próprio processo de ensino-aprendizado. Outro problema, o que tem acontecido? Você tem um incentivo para se publicar cada vez mais e mais. Aí começa a se ver que há uma publicação inexequivelmente grande de publicações que pode estar indicando algum subterfúgio. Isso foi retirado de uma apresentação feita por uma pessoa ligada ao corpo, que é o Comitê de Ética na Publicação. Ela fez um estudo pegando as cinco principais áreas de medicina e ela observa que 99% dos autores têm no máximo 20 publicações em cinco anos, o que daria uma média de quatro publicações por ano. Agora, você tem um número máximo de 43 para qualquer tipo e 15 de ensaio clínico. Os 10 autores mais prolíficos para cada tópico, 24 em 40, foram listados em mais de uma publicação por 10 dias úteis em um único ano, o que significa uma publicação por semana, mais ou menos. Então, ela está chamando a atenção que isso não é razoável. Então, quando você mede a produtividade, você tem que olhar não só para o que é considerado, aspas, improdutivo, mas para o que é excessivamente produtivo. E esses incentivos estão criando isso. Outro tipo de distorção que acontece, que já vem sendo denunciada há muito tempo, a ideia da menor unidade publicável. Você tem essa inflação de artigos, mas eles não derivam de um incremento da produtividade, mas de mudanças na forma como as pessoas publicam. E uma dessas mudanças é essa menor unidade publicável que a gente conhece como publicação salame. É o eufemismo para fragmentação de dados. Isso já havia sendo denunciado em 1981. Tem mais de 30 anos. E só vem piorando de lá para cá. Outro aspecto da multipontoria, isso foi no estudo que eu participei, mostrando em revistas nossas brasileiras e especificamente saúde coletiva, como é que o número de autores médios por artigo vem aumentando sistematicamente ao longo do tempo. E aqui eu queria fazer um parênteses. O fato de você ter muitos autores não quer dizer necessariamente que alguma coisa errada esteja acontecendo. Há disciplinas que isso é inerente. Mas o problema é que você começa a chegar a observar determinadas coisas que no mínimo chamam atenção. A área de ciências sociais não sofreu nenhuma revolução metodológica nos últimos anos. Então não tem nada que explique você ter uma multiplicação espontânea, quase miraculosa de autores para um tipo de trabalho que vem sendo executado da mesma forma que já era anteriormente. Eu vejo isso na minha revista. Determinados lugares que há alguns anos atrás eu recebi artigos que tinham no máximo dois, às vezes estourando três autores, não chegam agora com menos de cinco. Então tem algo estranho que está acontecendo e isso desvaloriza a própria ideia de autoria. É óbvio que isso daí se eu começo a combinar que toda vez que eu publicar alguma coisa, Nícia publicar alguma coisa, eu coloco o nome dela, ela coloca o meu, instantaneamente a nossa produção duplica. E eu acho que no final o maior problema, isso aqui foi um editorial que saiu na revista da Ensp, na caderno de saúde pública, em que as editoras chamam atenção para essa ideia do mais do mesmo, que eu acho que é o pior dessa coisa toda, que é essa produção, que tem um efeito do Publisher Paris, que começa a produzir uma ciência cada vez mais medíocre, que inovar demanda tempo e esforço e especialmente arriscar e não ter medo de errar. Então você tem que romper com esse círculo vicioso. E aqui, isso foi de um editor de uma revista, se não me engano, está no Cielo, é uma revista, eu acho que de educação, ele falando da conversa dele com outros editores, que todo mundo está fazendo, se queixando sobre a má qualidade aos trabalhos submetidos e aos estratagemas ardilosos para publicar. Que a existência de uma política de avaliação que se cinge a mensuração da quantidade de artigos publicados ponderada pela pontuação das revistas instiga os inexperientes e os oportunistas à busca de resultados, que é a distorção que o Campbell fala naquele artigo dele. Isso é um artigo da Holanda mostrando que, entre pesquisadores da área biomédica, a pressão para a publicação, eles percebem como se tornando excessiva e acabam tendo uma visão cínica da validade da própria ciência médica. Quer dizer, a pressão para a publicação é de tal ordem que faz com que eles comecem a desconfiar da própria ciência que está sendo produzida. Um efeito contrário ao que a gente desejaria. E outra coisa, essa ideia de que a revista que tem o melhor fator de impacto é a melhor revista. Em termos, de novo, Casadevall e Fang fizeram um estudo mostrando que as revistas que têm o maior fator de impacto são também as revistas que têm o maior índice de retrações. A retratação de um artigo é um artigo que não deveria ter sido publicado. Então, eu poderia dizer, pelo mesmo termo, que a revista que tem o maior fator de impacto também é a revista que publica os piores artigos ou publica com mais frequência os piores artigos. E aqui é o que eu acho que é particularmente mais preocupante. Um sociólogo tradicional da ciência, Robert Merton, que já em 1968 ele chamava a atenção porque ele chamava de princípio de Mateus, que ele vem de uma expressão religiosa, não é exatamente a minha especialidade, mas que ele vai falar disso, que é a acumulação de maiores incrementos de reconhecimento para cientistas que já têm reputação considerável e a retenção, a não concessão para cientistas que não alcançaram essa marca. E acaba que essa vantagem acumulativa funciona também para instituições. Os ricos se tornam mais ricos é uma taxa que faz os pobres se tornarem relativamente mais pobres. Então, essa política acaba induzindo um processo de concentração. A gente fica falando o tempo todo o que a gente quer difundir a ciência pelo Brasil todo, que a gente interiorize, que a gente dissemine, mas tem uma política que acaba incentivando exatamente o contrário, a concentração em cada vez mais, em mãos de cada vez menos pessoas e instituições. Então, a minha, isso é a minha opinião, mas eu acho que razoavelmente justificada, é que esse processo de avaliação da ciência de uma maneira geral no mundo inteiro, mas particularmente aqui no Brasil, ele tem um efeito indutor que tem estimulado a produção cada vez maior de uma quantidade enorme de textos, mas que não necessariamente isso se traduz em maior qualidade da produção científica. Isso acaba sendo contraproducente para a própria ciência porque você concentra a publicação em alguns veículos. Tem um texto que eu não citei aqui, mas quando se tentava criar uma espécie de qualis na Europa para as revistas da área de história da ciência, todas se insurgiram, disseram que se recusavam a participar desse tipo de coisa, porque entendiam que era fundamental para a produção você ter revistas as mais variadas possíveis. e eles falam às vezes a ciência mais inovadora vai sair na revista menos importante, porque é lá que você vai ter menos processos de gatekeeping. Incentivos que ameaçam a integridade da pesquisa, essa coisa de publicação salame, autoria honorária, autoplágio, uma série de outras coisas que são expedientes para aumentar a produção e a própria qualidade do que é produzido, além de ser injusto, que é aquilo que eu estava falando, quando você traz para uma comparação dentro de uma área interdisciplinar, onde você tem padrões de publicação que são radicalmente de produção, que são radicalmente diferentes uns dos outros e você comparar, tem uma piada que fala essa coisa que se você manda como prova vários animais, você diz que a avaliação vai ser igual para todo mundo, então todo mundo tem que subir em uma árvore, só que entre os animais tem um peixe, tem um elefante, não dá para você ter essa expectativa de que você vai poder usar a mesma métrica, essa ideia da ciência unificada, ela já foi abandonada na filosofia da ciência pelo menos desde da primeira década do século passado, então não adianta a gente continuar insistindo na mesma técnica, na mesma tecla. E o que eu acho mais sério, quer dizer, que isso está sendo contraproducente para a ciência, se a gente quiser pensar em termos de ciência da informação, o que está acontecendo? Eu estou aumentando cada vez mais a quantidade de ruído, mas eu não consigo aumentar a quantidade de sinal, ou colocando de outra forma, eu estou multiplicando os palheiros, mas eu não consigo multiplicar agulhas na mesma velocidade, então encontrar a ciência realmente relevante está sendo um processo cada vez mais difícil, porque o irrelevante, o medíocre, não vou nem falar da produção que usa esses subterfúgios todos, dos desvios éticos que estão ligados a ela, mas a simples produção medíocre é muito fácil num certo sentido você ter um artigo que é correto e que não acrescenta absolutamente nada para a ciência e ele vai ser aceito para a publicação porque ele não tem o que dizer, ele está metodologicamente certo, mas ele é reiterativo em relação àquilo que a gente já sabe. Então, me parece que a gente está chegando num ponto crucial que se a gente não se insurgir em algum momento contra isso, já está causando dano e vai ser cada vez pior se a gente não colocar um ponto final nessa história. Em última análise, é uma responsabilidade que cabe a nós como pesquisadores, pelo menos em tese somos nós que nos avaliamos uns aos outros. Era isso que eu tinha para dizer. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.